Galera, Antônia Fontenelle que acaba ofendendo Imperatriz Leopoldinense E a escola de samba acaba ganhando Meus nobres já é do saber de todos que Imperatriz Leopoldinense foi a campeã do carnaval de 2023 No entanto, ela teve seu nome envolvido em uma polêmica Polêmica essa que tinha como protagonista nada mais nada menos do que Antônia Fontenelle Que usou a seguinte expressão contra a escola de samba Nem fede, nem cheira Toda essa situação aconteceu em janeiro quando a atriz resolveu comparar o look Usado por Rosângela Silva a Janja Na posse do presidente Luiz Ignacio Lula da Silva E ela em um tom de arrogância falou o seguinte É isso, isso aqui é a velha guarda da Imperatriz Leopoldinense E ela deu continuidade Escola apática, nem fede, nem cheira É Imperatriz Leopoldinense Nem é a velha guarda da Mangueira da Mocidade ou da Grande Rio Nem é para ela, né gente? Mas a escola de samba acabou sendo a campeã do carnaval de 2023 Mas a gente sabe que todas aquelas situações no momento envolviam a política Aquela tralalagem toda Mas eu quero meus nobres que você deixe aqui embaixo a sua opinião Sobre essa vergonha que Antônia Fontenelle acabou passando Ela poderia ter ficado calada, não é mesmo?